Olá, Futebol Bões. Eu estou vendo uma matéria aqui no Portal UOL do colunista Júlio Gomes. O título da matéria é o seguinte, Por que vou torcer para a Argentina no final da Copa América? E aí o camarada tenta explicar a sua falta de patriotismo e ele diz o seguinte, que em 94, quando o Brasil foi teto campeão, ele tinha 15 anos e aí ele chorou demais com aquele primeiro título de expressão no futebol mundial. Já quatro anos depois ele passou a trabalhar com esporte e aí foi perdendo o gosto pela seleção brasileira, imagina só. E agora ele diz que a seleção brasileira está politizada, mas nós sabemos que de fato o problema não é esse, né? O problema é que simplesmente o pensamento de esquerda, o arraivinho é o demo, porque a Copa América não foi transmitida pela Globo e ainda ele diz que não vai assistir o jogo da final porque vai estar viajando. Como pode alguém que não tem patriotismo falar de futebol ou ser colunista? E aí E aí E aí